Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme Encinas e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre públicos. Públicos é uma ferramenta excelente do Facebook, onde você usa ela no Facebook Ads e você consegue ampliar a sua audiência e encontrar pessoas semelhantes ao público que você seleciona ali dentro do seu gerenciador de anúncios. Então, vamos trabalhar aqui público semelhante e público personalizado, para você entender bem o que se trata de cada um deles. Recentemente o Facebook mudou muito essa ferramenta de públicos e tem várias opções para você trabalhar aqui dentro. Eu vou mostrar algumas delas aqui para a aula não ficar tão extensa, mas eu sugiro que você entre aqui na parte de públicos e faça vários testes para você criar seus anúncios e fazer anúncios eficientes para converter em vendas. Então, aqui na minha tela você tem aqui a página de públicos. Como você entra nela? Quando você acessa aqui os três tracinhos em biblioteca de ativos, quando você está dentro da sua fanpage, tem essa barra aí em cima do Facebook Business, você vai aqui em todas as ferramentas, ativos e você vai encontrar públicos. E aí você vai cair nessa página em que eu estou. Bom, e aqui dentro para construir seus públicos você tem três tipos para montar. Você tem o público personalizado, público semelhante e público salvo. O público personalizado, você pode criar listas através de tráfego do seu site, você pode subir lista de clientes aqui dentro e fazer anúncios para esses clientes que estão na lista. Você pode fazer através de atividade em aplicativos, atividade offline. Você pode pegar um vídeo que você posta na sua fanpage, por exemplo, e fazer um público através desse vídeo, de pessoas que já assistiram esse vídeo. Você pode pegar do perfil do seu Instagram, que seja comercial. Você pode fazer através de um evento no Facebook ou através da sua própria página. Aqui eu vou fazer alguns exemplos para você entender e ficar mais claro sobre essa parte de públicos. Se você quiser fazer um público através da sua página do Facebook, então você vai clicar aqui na página do Facebook, ele vai abrir essa página aqui onde você pode selecionar a página que você quer criar o seu público. Então eu vou colocar a minha aqui, Guilherme Ensinas, e aqui ele mostra que eu posso criar um público de todas as pessoas que se envolveram com a minha página nos últimos 365 dias. Aqui no caso, se você fazer uma campanha de 90 dias, por exemplo, de conteúdo, um conteúdo em massa, você faz 60 dias, 30 dias, igual o pessoal faz aqueles desafios de 30 dias, de criar conteúdo, vários tipos de conteúdo, você pode pegar essa audiência mais quente que você fez aí nos 30, 60 dias, e pode criar um público deles. Então aqui no caso eu vou colocar 90 dias, só para demonstrar para vocês, e aqui eu dou um nome para o meu público. Então eu vou colocar aqui o nome da minha página e 90 dias, para eu saber do que se trata. E aí eu posso criar um público dessas pessoas que acompanharam a minha página nos últimos 90 dias. Aqui ele dá algumas informações, você pode já criar um público semelhante através dessa próxima etapa, mas aqui no caso eu vou concluir e vou aguardar ele construir meu público. Aqui ele falou que eu fiz um público personalizado da minha página, e abaixo de mil pessoas, por enquanto. Ele está preenchendo aqui o público. Ele leva aqui algumas horas ou alguns minutos para preencher, dependendo do tamanho da lista. E aí você vai dando o F5 aqui no Facebook, para que ele possa deixar como pronto aqui o seu público, e você possa criar outras listas através dele. Bom, e muita gente me pergunta como que eu pego uma lista de e-mails e jogo aqui para dentro do Facebook para trabalhar essa lista e anunciar para essas pessoas. Você pode pegar uma lista de pessoas que são leads seus, ou pessoas que já compraram algum produto seu, ou serviço, e você pode criar uma lista semelhante desses e-mails que você já tem. Então é muito fácil de fazer. Você vai simplesmente vir aqui em criar público, público personalizado, e aí você tem aqui lista de clientes. Aqui você tem três opções. Você tem a opção de usar um arquivo que inclui o valor vitalício do cliente, Então são aqueles detalhes bem profundos sobre o seu cliente, tem muitas empresas que já tem o valor vitalício. Ou se você tiver só nome e e-mail do seu cliente, você pode utilizar essa segunda opção, que é um arquivo que não inclui o valor vitalício. E você tem a opção também de importar do MailChimp. Caso você use o MailChimp como e-mail marketing, você pode importar aqui direto, clicando nesse botão. Eu vou utilizar a segunda opção aqui. E nessa segunda opção, eu preciso adicionar aqui o meu arquivo CSV ou TXT, que tem os e-mails dos meus clientes. Então eu vou carregar um arquivo aqui. No caso, eu vou colocar uma lista aqui que tem 800 pessoas, mais ou menos, que são dos meus alunos de todos os meus cursos. E aí eu exporto para cá. Lembrando que se você tem uma lista de menos de 100 pessoas, o Facebook não consegue criar um público com uma lista tão pequena. Então eu recomendo que você coloque por volta de 110, 120 pessoas ali, para que o Facebook consiga construir o seu público. Senão ele vai informar ali para você que a lista é muito pequena e ele não pode criar um público através dele. E aqui eu preciso selecionar a minha origem do carregamento, para o Facebook saber do que se trata essa lista que eu estou jogando aqui para dentro. Então eu vou falar que essa lista é de clientes e parceiros. E aqui eu dou um nome para o meu público. Vou colocar aqui alunos, ensinas, setembro. Vou em avançar. Ele me informa aqui que tem e-mails. Ele mapeou aqui e viu que tem e-mails. Então eu vou carregar e criar. Aqui ele encontrou 875 e-mails. Eu venho aqui e posso concluir o meu público. Bom, então aqui eu fiz duas listas de público personalizado que eles estão preenchendo aqui. Então daqui a pouco ele já vai ficar ok para eu poder utilizar. Então vai ficar igual essas aqui que eu já tenho, salvo aqui dentro da minha conta. E vamos ver como funciona o público semelhante. O público semelhante é o seguinte. Eu tenho aqui, por exemplo, a minha lista de alunos que tem 875 e-mails. Se eu fizer um anúncio e utilizar essa lista, ele vai anunciar para 875 pessoas. E no caso, isso aqui funcionaria mais como remarketing. Que eu poderia indicar um outro produto, um outro serviço que eu tenho. Alguma coisa desse tipo, que é o que muita gente faz. Mas eu posso também pegar essa lista de 800 pessoas que compraram meu curso de Facebook, Instagram, por exemplo. E eu posso criar um público através desse público aqui, que é o público semelhante. São pessoas que são parecidas, que têm interesses parecidos com esses aqui. E que provavelmente podem comprar meu curso. Então isso é muito eficiente aqui dentro do Facebook e funciona muito bem. Como que eu crio esse público semelhante? Aqui no caso, como eu já criei esse aqui, é só eu habilitar ele aqui. Eu venho aqui nos três pontinhos, criar semelhante. Ele vai criar aqui para mim uma fonte semelhante do Alunos Ensina Setembro. Eu seleciono aqui Brasil. E aqui eu seleciono o tamanho do meu público. Eu geralmente coloco 1 ou 3%. 1% é o mais eficiente, porque ele vai ter interesses bem parecidos com aqueles ali. São 1 milhão de pessoas que têm interesses parecidos com o Alunos Ensina Setembro. Se eu colocar aqui 10%, ele vai me trazer 10 milhões de pessoas que têm interesses parecidos. Porém, esses 10 milhões de pessoas já vai ficar um público muito espalhado. Então eu não acho muito eficiente utilizar. Então geralmente eu utilizo 1%, 3%, no máximo 5%. Mas o 5 eu tenho que segmentar bem para ele funcionar bem. E aqui no caso 1%, eu crio o meu público. Então ele está criando aqui o meu público semelhante. E ele vai sempre aparecer assim, lookalike, 1%, que é o que eu utilizei. Então aqui é o público semelhante de Alunos Ensina Setembro. Então ele está preenchendo aqui. Então ele vai ficar aqui mais ou menos 1 milhão de pessoas, 1 milhão e 700 pessoas, alguma coisa desse tipo. E como que eu faço para utilizar esses públicos nos meus anúncios? Eu vou agora no gerenciador de anúncios e vou criar um anúncio comum, certo? Vou colocar aqui criar uma nova campanha e vou escolher o que eu quero aqui. Vou colocar envolvimento. Para não perder muito tempo, eu não vou preencher nada aqui, tá? Eu vou continuar. E você vai adicionar o seu público aqui dentro de público. Defina quem você quer que veja seus anúncios. Aqui dentro tem públicos personalizados. E aí o que eu faço aqui? Ele vai aparecer a lista de públicos que eu já tenho cadastrado aqui na minha conta. Aqui já tem os públicos que eu criei com vocês aí na aula. Então suponha que eu queira criar um anúncio para os meus alunos de setembro aqui, que são as 800 pessoas. E eu posso também, junto com isso, adicionar mais de um público, tá? Então eu quero que as pessoas que curtiram a minha página, as pessoas que são os meus alunos, vejam esse anúncio que eu vou criar. E eu posso também excluir públicos. Então isso é muito legal, é muito inteligente criar isso, porque é o seguinte. Suponha que eu queira fazer anúncios do meu curso de Facebook. E dentro desse anúncio, eu quero que os meus alunos que já estão cadastrados no curso não vejam esse anúncio. E aí eu não vou gastar dinheiro à toa, tá? Aí eu pego essa lista de alunos que eu tenho e coloco aqui para excluir essas pessoas dentro do meu anúncio. E isso faz com que eu gaste menos dinheiro e faz com que os alunos não fiquem vendo as propagandas do curso que eles já têm. E isso é muito legal aqui dentro do Facebook. E aí você ainda pode, além de colocar seus públicos, você pode continuar segmentando ainda mais esses públicos, para ele ficar ainda mais eficiente. Então você pode pegar através desses públicos, pessoas que trabalham, que têm interesse de empreendedorismo, ou só o público feminino, só o masculino, você pode segmentar por idade. Normalmente, como se você fosse fazer um anúncio normal aqui dentro do Facebook. E a última opção aqui que eu queria mostrar, vocês devem ter visto que eu tenho vários públicos salvos aqui. Que é o seguinte, eu posso criar um público, público salvo. E como que funciona isso aqui? Eu posso dar um nome para esse público. Então, por exemplo, seriam empreendedores. E aqui eu posso pegar um público personalizado, se eu quiser. Se eu não quiser, não tem problema nenhum. E, por exemplo, os meus alunos aqui, eu quero encontrar apenas os que são, que trabalham com empreendedorismo. E empreendedorismo de 22 a 30 anos, por exemplo. E aqui eu posso pegar os interesses, empreendedorismo, e pegar assim, filtrar bastante, segmentar bastante aqui nesse caso, para que eu possa pegar um público bem segmentado e utilizar ele em algum anúncio para fazer um teste. Então, eu pego aqui só empreendedores e eu crio um público, tá? E esse público aqui, ele vai ficar salvo. Nesses aqui, eu posso criar um público semelhante a esse aqui, se ele ficar muito pequeno, tá? E com isso, eu consigo anunciar e fazer testes para públicos bem segmentados. E ele fica bem eficiente aqui na hora de você converter em vendas. Bom, então, essas foram as dicas de públicos. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se tiver alguma dúvida, pode deixar abaixo aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.